Santo é, Santo é, Santo é o Deus do Universo Santo é, Santo é, Santo é o Deus do Universo O céu e a terra proclamam vossa glória, Rosana nas alturas Jesus que veio em nome do Senhor, Rosana nas alturas Rosana nas alturas Santo é, Santo é, Santo é, Santo é o Deus do Universo Santo é, Santo é, Santo é o Deus do Universo O céu e a terra vos proclamam glorioso, Rosana nas alturas Jesus que veio em nome do Senhor, Rosana nas alturas Rosana nas alturas Rosana nas alturas Oh, Santo é Santo é, Santo é o Deus do Universo Santo é, Santo é, Santo é o Deus do Universo O céu e a terra vos proclamam glorioso Hosana nas alturas Bendito que venha em nome do Senhor Hosana nas alturas Hosana, oh rei Santo é, Santo é, Santo é o Deus do Universo Santo é, Santo é, Santo é o Deus do Universo Santo é, Santo é, Santo é o Deus do Universo Santo é, Santo é, Santo é o Deus do Universo Santo é, Santo é, Santo é o Deus do Universo Santo é, Santo é, Santo é, Santo é, Santo é o Deus do Universo Santo é, Santo é, Santo é o Deus do Universo 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 Obrigada.